Satoru Gojo é o personagem mais forte até o momento em Jukutsu Kaisen E hoje o vídeo será sobre o Gojo já ter sido vencido em alguma luta ou não Se você não quiser levar nenhum spoiler do mangá, veja esse vídeo em outro momento Mas se você não liga para spoiler ou se você acompanha o mangá assim como eu, fica até o final desse vídeo Quando Gojo era criança, ele já era candidato a ser líder da família Gojo Por causa de seu poder e naquela época conhece o Toji pela primeira vez Toji Fushigoro, pai do Meguni Fushigoro, lutou contra Satoru Gojo No passado e na época que Gojo era aluno da escola de Jukutsu e companheiro do atual vilão Geto Toji recebeu a missão de assassinar uma garota no qual Gojo e Geto estavam encarregados de proteger Toji, na sua luta contra Gojo, conseguia escapar de todos os ataques dele usando só sua força física Pois não possui energia amaldiçoada igual a Maki Toji com sua espada amaldiçoada ataca Gojo que não deixa nenhum dos ataques se aproximar dele Gojo então usa sua técnica amaldiçoada do colapso externa máxima brilho índico que destrói todo o local ao redor Toji libera várias moscas amaldiçoadas que estavam armazenadas em um espírito amaldiçoado Gojo estava incapaz de sentir a presença de Toji, por isso resolveu limpar o campo de batalha para obter uma visão melhor Toji então usou esses insetos para bloquear a visão do Gojo, atacando assim seu ponto cego Toji enfaqueia Gojo na garganta, atravessando a espada E acaba que o Gojo cai sangrando quase morto na sua primeira derrota Essa espada é uma amaldiçoada de nível especial chamada Lança Invertida do Paraído Seu efeito interrompe o uso de técnicas amaldiçoadas Mas pouco tempo depois, o Gojo usa uma técnica reversa para se curar E ele explica ao Toji que quando esteve à beira da morte, dominou seu poder Gojo nessa luta de revanche, derrota facilmente o Toji Com a técnica rolou o Roxo, que o fere gravemente Antes de morrer, ele pede para Gojo não deixar seu filho Fushigoro ser vendido para a família Zen A segunda vez que Gojo foi vencida é no arco de Shibuya no mangá No qual ele foi selado, mas antes disso ter acontecido, as maldições atraem Gojo até Shibuya Eles usam a multidão de pessoas como reféns para chantagear o Gojo Caso ele fuja, eles matariam todos ali As maldições vão matando as pessoas e ao mesmo tempo atacam Gojo A maldição, o Jugo, carboniza as pessoas arrancando a cabeça delas Gojo então tira a fenda dos olhos e bloqueia os ataques das suas maldições E persegue eles arrancando os chifres do Hanami Jogo apela tentando matar as pessoas Mas Gojo, com apenas um ataque, destrói Hanami Jogo se esconde no meio da multidão para atingir o Gojo com sua extensão Em pensamentos, o Gojo diz que não poderá desfazer sua técnica e terá que lutar de perto Se Jogo lutar usando uma técnica de larga escala, as coisas ficarão complicadas Mas mesmo assim irá exercizá-lo Jogo continua correndo até dar os 20 minutos que Geto pediu A maldição mata pessoas do trem Mahito aparece dizendo que matou Hanami Gojo fica sem entender o motivo deles diminuírem o número de pessoas Pois isso deixa eles em desvantagem Mahito tenta acertar um jogo no Gojo, mas para na técnica dele Mahito usa a rejeição da alma e Gojo arranca o braço de jogo Que diz que ele fará sacrifício para exorcizar eles Mas muitas pessoas estão morrendo e Gojo terá que usar seu domínio Mas isso matará todos ali, então é pouco provável dele usar Gojo usa sua expansão de domínio de apenas 0,2 segundos Que é o tempo limite que as pessoas normais não terão sequelas Gojo mata as maldições, mas cai na armadilha de Geto Que usa o reino da prisão Uma barreira viva dos restos do que sobrou do monjo budista Genshi Capaz de selar qualquer coisa após um minuto Em um raio de 4 metros para o selo funcionar Gojo é selado em uma espécie de cubo que está com o Geto E dentro desse selo o tempo não passa Até o arco atual Gojo continua selado Esse aqui foi o vídeo de hoje, para que vocês tenham gostado e se gostarem Deixe o seu like, inscreva no canal e ative o sininho para perder nenhum vídeo Então até o próximo vídeo, fui!